Você participar do desenvolvimento de um projeto para conseguir resultados empresariais fantásticos, e você aprender todos aqueles métodos e recursos e práticas, é um aprendizado assim ímpar, que mesmo que a melhor escola do mundo queira dar, não consegue porque não tem projetos em empresas, entendeu? Então, é realmente uma oportunidade única. Outra coisa, e não vai ser só um projeto, você vai participar de vários projetos em empresas diferentes, você vai fazer um network de relacionamentos fantásticos, vai participar de projetos em empresas no Brasil, no exterior, em países de tudo quanto é tipo, tem países da África, tem Estados Unidos, tem projeto no Canadá, tem projeto em Europa, tem projeto em países latino-americanos, quer dizer, você vai viver com culturas diferentes.